Oi Rony, que água é essa aí? Essa aqui é a água da nascente do rio Tietê. Aqui nasce o rio Tietê. Eu vou beber dessa água aqui, olha aqui ó. Cristalina, geladinha. Mas você pode me perguntar, você bebeu da água do Tietê? Há tanta contaminação aqui no Tietê? Não. O que faz a água pura ou a água impura, não quer dizer que seja o nome, e sim a fonte. Eu estou bebendo na fonte. Se você está com sede, venha à fonte. Diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo é a fonte da água viva. Se você for à fonte, você vai beber água pura. Outra missão que eu tirei desse episódio aqui, dessa nascente do rio Tietê. O fato de você beber da água pura na fonte, não o deixa puro. Se você afastar de Jesus e for lá no Tietê, lá em São Paulo, vai estar impuro novamente. Portanto, o que nos deixa puro é a aproximação com a fonte, que é Jesus. À medida que você vai se distanciando da fonte, você vai se tornando impuro também. Porque Satanás vai tomando conta e você, com certeza, vai ser influenciado pelos malefícios de Satanás. Portanto, nunca se esqueça, venha à fonte. Amém. Amém.